A polícia de Timão prendeu uma família inteira, rapaz, envolvida com o tráfico de drogas. O grupo comercializava cocaína, maconha dentro de casa. Antes de chamar a matéria, é o seguinte, eu fui lá. Tinha até o rachixe, não é comum. Tinha o skunk, não é a banda, não. Não é a banda mineira, não. Skunk é uma super maconha. Tinha dinheiro, o peso chileno. De acordo com o delegado Ricardo Freire, um abraço para o delegado, está conferindo também. O envolvimento é bem maior do que se esperava, né? O que se espera. Enfim, a gente vai conferir agora essa matéria. Vamos lá. Veja bem, não só Terezina foi movimentada no final de semana. Ela está trazendo de lado. A questão de prisões, apreensões. Aqui, ó, DENARC, homicídios, SENARC também. Os homens, a polícia serviu de uma cajadada só. Cinco envolvidos no tráfico de drogas. Inclusive, a Raimunda de Souza, conhecida aqui demais pelo tráfico de drogas, foi conduzida aqui para a central de flagrantes. Nós conversamos com o Cassamio Leal, chefe de investigação, o delegado Ricardo Freire, ele que é o titular da SENARC. Eles explicam tudo. Tudo o que aconteceu no final de semana aqui na cidade de Timon, quando o assunto é tráfico de drogas. Esse trabalho, ele vem sendo desenvolvido já há algum tempo. É um trabalho em cima de uma traficante chamada Raimunda. Já foi preso outras vezes. É muito conhecido aqui em Timon. Esse primeiro, da direita para a esquerda, é o companheiro dela. Aqui é o filho dela, Mikael. E esses outros dois aqui são indivíduos que faziam a comercialização do material entorpeçante para ela. Então, o que é que aconteceu? Hoje, à tarde, a equipe da DENARC, juntamente com a equipe da Homicídios, abordou duas, fez a busca em duas casas. A casa do bairro São Francisco, onde estavam esses dois aqui. E a casa da própria Raimunda, no bairro Marimar, onde foi encontrado o dinheiro. O que é que acontece? O material entorpecente é vendido na boca do bairro São Francisco, lá embaixo. Eles arrecadam o dinheiro e levam para a casa da Raimunda. Ou seja, ela não mora na boca. Ela tem um ponto de venda de drogas dela lá, em outro bairro. O companheiro dela, assim como o filho, são os responsáveis por fazer o abastecimento do local, o abastecimento de drogas. E, no dia seguinte, pegar o dinheiro que foi arrecadado. Então, funciona dessa maneira. Por isso mesmo, foram necessárias duas equipes para bater nas duas casas. A casa onde funciona efetivamente o movimento do tráfico e a residência dela, onde ela guardava o dinheiro, produto da comercialização das drogas. Esse material aqui que eu estou com ele, provavelmente, aí só a perícia vai afirmar categoricamente, que é o que se chama de skunk. É a super maconha. Isso, essa aqui. E da forma que ela está aqui, é como se fosse uma amostra. Ou eles iam levar para alguém, ou receberam de alguém para fazer a prova do material e só então encomendar, né? Aconteceu o comércio propriamente dito. Eu não sei se essa aqui é a mesma maconha, mas essa aqui provavelmente é a skunk, é isso? Pela coloração dela aqui e pelo odor. Como bem disse o delegado Ricardo, já são conhecidos, a Raimunda já responde para o tráfico aqui na comarca de Timon. E nós cooptamos as duas casas, a casa dela, a que ela reside, e a casa a qual ela usa como boca de fumo. Como bem disse o delegado, hoje nós conseguimos prender o patrão, os soldados, inclusive os usuários que estavam lá também utilizando a droga. E a Raimunda? E a Raimunda também está presa, passou mal lá na hora da abordagem, nós chamamos o Samu e ela recebeu o atendimento e posterior virá para ser feito flagrante, né? Quer dizer que ela já caiu também, mas passou mal, mas está vindo para cá? Está vindo para cá, daqui a pouco ela está chegando aí para ser autuada para o tráfico de droga juntamente com o esposo, o filho e os dois soldados que trabalham para ela. Eu acredito que além desses envolvidos, outros também possam sair envolvidos nesse crime? Não, basicamente quem faz o tráfico lá nessa região, nessa casa que nós conseguimos identificar, é ela mais o companheiro, o filho, os dois soldados. Um trabalha à noite e o outro trabalha o dia, por turno, e vão alternando. E essas usuárias são vistas lá constantemente. Música